Dá uma olhadinha nesse vídeo. A minha intenção era chocar e que você comece a raciocinar e não aceitar aquilo que vem mastigado pela mídia tradicional, que só olha um dos lados. A minha intenção aqui é trazer de uma forma didática aquilo que está acontecendo entre os palestinos e os israelenses. Não sou palestino, não sou muçulmano, não sou judeu, não sou israelense. Sou professor brasileiro, especialista em geopolítica. E meu objetivo aqui é trazer o conteúdo de forma didática para vocês. Para que vocês comecem a pensar fora da caixinha e questionar aquilo que a mídia tradicional nos traz. Primeiro ponto para entender tudo isso é voltar na história. A Palestina que está aqui foi dominada por vários povos. Mas o meu recorte é dominação do Império Turco Otomano. Eles dominavam essa região e ali viviam muçulmanos, viviam judeus e viviam cristãos. No país Palestina. Mas Jean, eu falo da Bíblia. A Bíblia fala que essa terra é a terra sagrada para os israelenses. Tá, mas a minha discussão não é em cima da fé e muito menos de religiões. Eu estou trazendo aqui um debate em cima da história, dos fatos. Com o fim do Império Turco Otomano, a Inglaterra vai dominar essa região. Vai dominar e ali viviam muçulmanos, judeus e cristãos em harmonia. Mas nós tivemos um movimento liderado por uma pessoa que falava o seguinte. Olha, nós precisamos voltar para a terra sagrada. Tá, Jean, mas onde esses judeus estavam vivendo? Espalhados pelo mundo, principalmente na Europa. É um movimento sionista. A Inglaterra não sabia muito bem o que fazia com essa região, já que não é uma região rica em petróleo como outras do Oriente Médio. Falou, olha, vamos vender algumas áreas para esses judeus que querem voltar para essa terra sagrada. E aí os judeus começaram a voltar, ocupar aqui, mas viviam em harmonia, junto com os muçulmanos e com os cristãos. Tá, mas a gente teve um ponto importante em toda essa história. Segunda Guerra Mundial. A perseguição da Alemanha nazista de Adolf Hitler aos judeus que viviam na Europa. Nós tivemos o Holocausto. Uma marca triste da nossa história contemporânea. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as grandes potências, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, falou o seguinte. Precisamos dar um país para esses judeus. Eles não podem mais estar vivendo aqui na Europa. E aí eles decidiram, em 1948, criar o Estado de Israel, já que nós tínhamos ali a chegada de muitos judeus para essa região. No período da Segunda Guerra Mundial, esses judeus também estavam voltando aqui. E aí eles decidiram criar o Estado de Israel. se vota lá na ONU. E a ONU, todo mundo sabe que nada mais é que os Estados Unidos. Aquilo que os Estados Unidos decidem, a ONU obedece. Porque a ONU é os Estados Unidos. E, gente, fim da Segunda Guerra Mundial. Nós temos o quê? A bipolaridade. E os Estados Unidos governam a grande parte do mundo. Ele faz o que bem entender. E aí ele bate o martelo. Criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel tinha como objetivo criar, na realidade, dois países. Então você tinha que criar Israel e o Estado da Palestina. Na realidade, criaram um Estado dentro de um Estado. Então você imagina o Brasil, o Brasil, e aí os Estados Unidos falam o seguinte, olha, vou mandar uns americanos aí e vou fundar os Estados Unidos 2. Estados Unidos 2. E vai ser no Estado do Mato Grosso. Então o Estado do Mato Grosso não é mais de vocês. É o Estados Unidos 2. Um monte de Estado unidense vai morar ali. Didaticamente foi isso. Criaram um Estado dentro de um Estado. Perceba aqui que grande parte da população palestina vivia numa área consideravelmente grande. Tanto nessa área que a gente chama de faixa de Gaza, quanto na Cisjordânia, no momento da criação do Estado de Israel. Tá, os árabes muçulmanos não aceitaram a criação do Estado de Israel. Aí nós temos a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Gente, a partir daí a história começa a mudar, porque Israel começa a expandir o seu território em direção a essas áreas, que áreas ocupadas pelos palestinos. Ah, Jean, depois que criou o Estado de Israel, criou o Estado palestino? Não, não. Foi uma área que é considerada uma área ocupada apenas, tá? Então Israel começa a expandir os seus territórios e não para mais. Não para mais. Tá? Então ele vai pressionar e diminuir tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia. A Cisjordânia, Jean, sofre essa ingerência israelense? Sim. Só para você ter uma ideia, essas áreas aqui, elas são todas cercadas. E os israelenses, eles dividiram a Cisjordânia em três. A área C, que é ocupada pelos israelenses, que são as áreas de nascente de rios, de rios, as áreas de terras agricultáveis e as áreas das paisagens mais bonitas. Quem vive ali são israelenses. A área B, onde o palestino, ele pode frequentar com autorização. E a área A, onde tem a ocupação palestina de fato, com o governo palestino. Então a Cisjordânia também sofre essa ingerência por parte de Israel. E a faixa de Gaza, ela sofre um bloqueio. Ela está bloqueada, ela está toda cercada, tanto por terra quanto por mar. Desde quando ela foi bloqueada? Desde 2007. Porque antes de 2007, você tinha uma certa liberdade ali, os checkpoints, você tinha os assentamentos judaicos muito próximos à faixa de Gaza, mas em 2007 você tem a subida ao poder do Hamas e isso tudo muda. E aí Israel cerca a faixa de Gaza. A partir daí, a faixa de Gaza é a maior prisão do mundo. Isso mesmo. A faixa de Gaza hoje, ela remete o tamanho do plano piloto lá em Brasília, onde tem lá o Congresso, o Palácio do Planalto, os hotéis, aquele formato de avião. Imagina que a faixa de Gaza é daquele tamanho e vivem dois milhões de pessoas, possuem uma alta densidade demográfica. Desde 2007, os palestinos têm energia apenas quatro horas por dia. Os palestinos não têm acesso a água potável, já que grande parte da água foi contaminada pelos israelenses. Aí eles têm todo o controle dessa liberação da água. Não têm combustível, já que esse combustível vinha também de Israel. Eles estão todos cerceados aos direitos mínimos para manter a mínima qualidade de vida. Só para você ter uma ideia, 60% da população que vive na faixa de Gaza vive na extrema pobreza. 80% da população vive desempregada. E quase a totalidade vive de doações, doações que o próprio Hamas realiza, já que ele possui apoio do Hamas, da Síria, do Qatar e do Irã. o Hamas recebe essas doações e passa para a população, senão a população já estava aniquilada da faixa de Gaza. Ah, e os hospitais, grande parte dos hospitais na faixa de Gaza foram bombardeados pelos israelenses, de forma direta ou indireta. Então se você tem algum problema crônico de saúde, você precisa de uma autorização de Israel para se tratar no Estado de Israel. e essa autorização não é sempre dada. Só para você ter uma ideia, grande parte da população que vive na faixa de Gaza são jovens. Esses jovens, eles não viveram aquelas guerras iniciais, eles estão em outro contexto social. Eles não participaram da guerra dos seis dias, da guerra do Yom Kippur. Essa população daquele momento já não existe mais, são jovens. e são jovens que sofrem por essa ingerência de Israel. Nada justifica o que o Hamas fez contra o cidadão comum, mas você precisa colocar na cabeça o que? Que não existe bonzinho. Israel não é bonzinho, o Hamas não é bonzinho, o que nós devemos fazer é o que? Dar um Estado aos palestinos e não segregá-los nas piores partes do território palestino. Deveria dar áreas agricultáveis, acesso a água, garantir o mínimo de condição dessa população viver, porque eles não seriam massa de manobra do Hamas, por exemplo, em alguns casos, teria um país com o mínimo para eles sobreviverem, mas aí os Estados Unidos falam o que? Nananina não, nananina não, a China fala o que? Sim, Israel tem direito, mas os palestinos também deveriam ter o seu Estado e Jerusalém deveria ser uma capital mundial com a ocupação da ONU, estaria resolvido, mas os Estados Unidos que recebe vultuosos investimentos de banqueiros judeus, que esse dinheiro judeu financia a economia estadunidense apoia Israel, e Israel não quer a presença muçulmana ali, quer Jerusalém na sua mão, principalmente os extremistas judeus, que colocam no governo governos extremistas, como o que está hoje governando Israel. Então perceba que é um conflito, é um conflito territorial, não é um conflito religioso, já que antes dessa ocupação israelense, eles viviam em comunhão. A mídia, o que ela quer passar para você? Que é um conflito religioso, que o Hamas e os palestinos são extremistas, não, eles estão disputando território, estão disputando terras agricultáveis, água para sobreviver. O que deveria ser feito? Uma distribuição igualitária e não somente nas mãos de Israel. Todos viveriam em paz como sempre viveram na Palestina, no século 17, no século 18, no século 19, esse conflito foi estimulado pelas grandes potências que queriam dar um afago aos judeus que sofreram mesmo de fato e foi algo triste que aconteceu na segunda guerra mundial, mas não dessa forma que foi feita dando tudo para uns e nada para outros e aí você vê o resultado é muito triste na hora de você se posicionar na internet pense como palestino muçulmano e pense como judeu israelense lembrando que em Israel vive muçulmano vive cristão também lá tá então gente vamos pensar mais vamos sair da caixinha pensar o fato nos dois olhares das coisas e encontrar o meio o equilíbrio então galera desce o dedão no like se inscreva no canal de educação preciso do seu apoio e ó comente se você quer entender tudo isso mais de forma detalhada assine o Geopolítica Flix aqui na descrição lá eu falo da formação do Estado de Israel do Hamas tem uma aula que eu falo só do Hamas tem uma aula que eu falo só do Hezbollah né da questão do Líbano cara tudo em detalhes show de bola aí são aulas mais densas beleza eu quis abrir um pouco a mente de vocês pro debate beleza galera ó tamo junto educação em primeiro lugar valeu valeu